Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 35.400 dólares, Bitcoin que está caindo 3% e corrigindo, mesmo com dados da inflação nos Estados Unidos, melhores do que o esperado. Vamos tentar entender o que está acontecendo na maior criptomoeda e como isso está impactando também as altcoins, qual a nossa estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Mader. Investidores, vamos começar aqui hoje falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin no semanal, depois a gente vai para o diário, para 4 horas, para 1 hora, vamos tentar entender esses últimos movimentos. E depois a gente faz uma atualização de sentimento, vamos falar aqui o que aconteceu, a gente teve muita liquidação mesmo, fazia muito tempo que a gente não tinha tanta liquidação, a gente vai falar um pouco sobre isso, vendas a mercado bem significativas também, vamos tentar entender se a gente formou um fundo a partir daqui. E para finalizar, vamos também falar um pouco sobre onde estão as ordens de instituições nesse momento e também o que a gente está fazendo com as altcoins, qual que é a nossa estratégia agora dentro do programa de membros. Beleza? Vamos lá, caras. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no semanal. E no semanal eu acho que ninguém pode se assustar com o que me parece ser uma correção muito clara aqui. Quando a gente traça o nosso Fibonacci do fundo lá dos R$ 24.500 até o topo dos R$ 38.500, a gente vê que o preço nem chegou em 0.382, então não seria nada de outro mundo que a gente vê o Bitcoin nos R$ 33.000. Na verdade, essa é justamente a região que a gente está de olho para fazer compras em Bitcoin, em especial se a gente vier retestar os topos abaixo dos R$ 32.000, beleza? Antes disso, cara, eu não cogito compras de Bitcoin no longo prazo. Na verdade, esse movimento aqui foi um movimento onde a gente estava colocando dinheiro no bolso, pelo menos rebalanceando os nossos investimentos no Bitcoin, inclusive diminuindo a nossa exposição, já que o Bitcoin, caras, ele chegou a subir quase 50%, né? A gente, não, mais de 50% do fundo até o topo, né? A gente chegou a subir aqui 57%, né? É claro que não dá para pegar do fundo, né? Mas se a gente for pegar do ponto que a gente consolidou ali, cara, a gente subiu aí os seus 50%, né? Ali dos R$ 26.000 e tal. Então a gente fez um movimento muito forte, cara. E no mercado de cripto, a gente entende que tudo que sobe muito, uma hora ou outra tem que corrigir, tá bom? Então correções são naturais no mercado. E o que eu acredito que a gente está vendo é uma correção por alguns fatores. Vamos lá. O primeiro deles, eu diria que os volumes, beleza? A gente sim deixou um volume grande no topo, mas me parece o volume de um topo local. Ou seja, um volume que a gente possivelmente vai ficar algumas semanas para rompê-lo, mas dificilmente eu acredito que esse é um topo para durar 3, 4, 5 meses, entendeu? Então eu acho que esse é um topo importante, mas pelo volume não é um topo tão importante assim. Quando a gente olha, por exemplo, o volume da queda também, não é um volume que assusta, apesar de sim ainda faltar 4 horas para fechar esse candle, dificilmente esse volume vai ser maior, por exemplo, do que o volume que a gente teve no topo. Outro ponto muito importante que a gente pode destacar é que todas aquelas semanas que a gente consolidou nos 33, 34, geraram um suporte muito importante nessa região. Tanto é que quando a gente chegou a cair ali para os 34.500, o Bitcoin bateu e já voltou para cima dos 35. Nesse momento a gente está brigando nos 35.300 dólares. Ou seja, a gente tem um suporte muito importante aqui. E mesmo que a gente perca esse suporte aqui, o que para mim já não seria tão provável assim, pelo menos não hoje, a gente ainda teria o suporte do semanal dos topos anteriores e tal. Então para mim a tendência do Bitcoin continua muito clara de alta e me parece que a maior probabilidade é que a gente está vivendo uma correção no mercado. Inclusive a gente vem falando isso nos últimos vídeos. Eu estou torcendo para a gente ter essa correção. Por quê? Porque se só subir, a gente vai vendendo, colocando dinheiro no bolso, vai diminuindo a quantidade de Bitcoin que a gente tem. A gente precisa das quedas para usar o caixa que a gente vendeu para fazer boas compras. Então quando o Bitcoin cai assim num dia, fazia tempo que a gente não via ele cair 3% num dia, as altcoins tendem a cair até mais. Então a gente está vendo algumas altcoins caindo 5, 5,5. Se eu pego aqui as maiores altcoins do mercado, tem altcoins até caindo bem mais. Quando a gente pega aqui, olha só. Praticamente todas as altcoins estão caindo, mas tem altcoins caindo 9, 8. Então a gente está vendo justamente as retrações que podem dar oportunidades de compra nas altcoins. É justamente por isso que hoje, a gente já mandou zona de compra em 7, 8 altcoins já. E a gente acredita que está numa zona interessante para comprar das altcoins da carteira recomendada. Se você quiser ter acesso a isso, não se esqueça de participar do programa de membros. Porque há uma semana atrás, em especial até o domingo ali, quando estava todo mundo falando vamos comprar altcoins, senão a gente vai perder o bonde. Vamos comprar altcoins, senão a gente vai perder o bonde. O que a gente estava fazendo? A gente estava vendendo praticamente todas as altcoins que a gente tem. Vendendo tudo? Não, claro que não. Você acha que eu sou doido? Eu acho que eu fiquei um ano acumulando altcoins nas aquelas quedas para vender tudo numa primeira alta de 100%? Não. Eu estou rebalanceando meus investimentos, colocando dinheiro no bolso, fazendo caixa. Para quê? Para aproveitar em dias de quedas, ter um caixa muito exuberante para fazer compras. Correto? Então agora que a gente começa a ver essas altcoins corrigindo em zonas que a gente julga atrativas, pensando no longo prazo, eu vou fazer o quê? Eu vou estar olhando para comprar. É por isso que eu falo com vocês que ter uma estratégia para usar do rebalanceamento, para comprar quando está barato, para vender quando está caro, faz total sentido no longo prazo. Porque eu tenho certeza agora, quem não fez vendas de moedas que subiram demais, como por exemplo uma Solana, e começa a ver a moedinha despencando seus 20%, 30% da máxima, fica aquele sentimento ruim de nossa, eu deveria ter vendido nos 65 dólares, como se fosse possível saber que a máxima seria ali nos 64, 65. Você está entendendo? Então o que a gente deve fazer, não é ficar tentando caçar o topo toda hora, mas ter uma estratégia para aos poucos, quando muita gente compra, vender. Porque é só dessa maneira, vendendo nos momentos onde a gente tem que colocar dinheiro no bolso, que a gente vai ficar tranquilo para comprar nos momentos onde a gente tem oportunidade de retração. Claramente a Solana não é uma dessas oportunidades ainda, mas como eu disse, eu já mandei 7, 8 moedas, acho que 8 já, hoje, onde a gente vai ter oportunidade de compra, e a grande maioria dessas moedas, a gente estava vendendo. Como eu disse, das 16 altcoins que tem, 12 eu coloquei dinheiro no bolso nessas últimas semanas. Então, inclusive, incluindo, obviamente, o Bitcoin. Então, eu acho importante a gente ter uma estratégia para fazer isso, se não, todo dia vai ser um desespero no mercado. Todo dia vai ser um fomo quando está subindo demais, e um desespero quando está corrigindo. Beleza? Então, considere participar do programa de membros, caso você ainda não participe. Tranquilo. Então, continuando aqui, falando um pouco sobre o sentimento, e por que eu acredito que essa correção, talvez pode até estar terminando. O primeiro fator que eu quero destacar é uma liquidação muito forte, beleza? Uma liquidação de mais de 100 milhões de dólares. Mas é muitos meses que a gente não tinha uma liquidação tão grande assim. Se eu não me engano, só quando a gente teve a queda para os 24.500, ali em agosto, que a gente teve uma liquidação maior. Deixa eu até conferir aqui, cara. Mas olhando aqui na Bybit e nas maiores exchanges, realmente, foi só lá. Então, por que a gente caiu assim, cara? Primeiro, porque estava todo mundo falando que ia subir. Estava todo mundo comprando, falando que, ah não, agora tem que comprar altcoins. Segundo, que quando isso acontece, a gente começa a formar liquidez abaixo para as instituições mandarem o mercado para baixo e liquidar as pessoas que estão muito otimistas. A gente estava vendo um long shot ratio acima de um, que a gente não via há algum tempo. Isso aí também deve ter pesado um pouquinho. Outro ponto interessante que eu posso destacar é que a gente teve a maior venda a mercado também desde aquele dia. Tá bom? Então, desde ali dos 24.500, que a gente não tem tanta venda a mercado, nem tanta liquidação. Então, eu acredito que a gente pode já ter formado um fundo importante, tá? Até por isso, eu mandei buy zones nessas oito altcoins. Mas e, Pablo? O Bitcoin? Você não vai comprar o Bitcoin? Cara, não. Ainda não. Porque, para mim, a compra do Bitcoin, dá para discuti-la a partir dos 33 mil dólares, porque é a minha estratégia. Correto? Quem conseguiu pegar ele ali nos 34.500, abaixo dos 35, cara, parabéns. Pode ter feito boas compras, tá bom? Mas como as minhas compras no Bitcoin, elas estão para prazos bem maiores, eu vou esperar uma correção no semanal. Se não vier, faz parte. Acontece. Beleza, investidores? Cara, então eu acho que é basicamente isso, tá bom? Um ponto importante que eu posso destacar para vocês aqui é que essa queda, com esse tanto de venda, já gerou uma divergência mega bullish aqui no nosso CVD, cara. Repara aqui. O nosso CVD está muito distante de quando o preço estava ali nos 32, 33. Ou seja, não é igual hoje, mais cedo, ali nos 36, que a gente estava com o CVD no mesmo patamar. Não, cara. Agora ele está bem mais abaixo. Isso aqui é uma divergência bullish no nosso CVD, que mostra que a turma continua se desesperando, continua vendendo muito. Beleza? Então, de cara, eu já sei que o fundinho que a gente deixou aqui nessa região dos 34.500 dólares já é um fundo bem importante. Se o preço começar a perder os 34.500 dólares, seria um mau sinal. Então, seria uma demonstração de fraqueza, ainda mais se a gente fizer isso no curto prazo. Se isso acontecer, eu apareço aqui para atualizar vocês. Falando de resistências, nesse momento, eu vou destacar para vocês ainda os 37, como agora a resistência mais importante para a gente renovar máximas. E se eu olhar no curtíssimo prazo aqui, a gente também pode analisar onde as instituições estão colocando as ordens delas. Muito pouca ordem no momento, tá bom, caras? Então, a gente teve a nossa vendona, mas ordem mesmo, caras, começam a aparecer umas ordens aqui nos 36.600 e tal. Muito pouquinho, caras. Estou muito pouca ordem para o meu gosto. Tanto acima quanto... Quer dizer, abaixo começou a aparecer umas aqui quando eu diminuí, ó. Tentando fazer uma pressãozinha compradora, mas não tem muita coisa nem acima nem abaixo. Beleza, caras? Estaria um pouco nos 34, olha só. 33. Se vier aqui, provavelmente eu estarei comprando, ok? Mas, sinceramente, eu acho que não vai. Ainda mais no curto prazo. Então, começa a ter uma pressão vendedora ali nos 36.700. 37.000 dólares ainda é a zona mais importante para a gente romper. Beleza, galera? Repara que a gente tinha bastante ordem abaixo. Beleza, eu diminuí aqui o tamanho dessas ordens. A gente tinha bastante ordem abaixo e foram executadas, tá bom? Então, é justamente essas ordens aqui embaixo que permitem as instituições acumularem, beleza? Por isso que a gente vê esse tanto de gente vendendo a mercado. Detalhe, as pessoas vendem a mercado porque elas querem? Não. Muitas delas entraram em operações terríveis sem colocar o stop e, infelizmente, são liquidadas. Então, a gente viu aqui nas últimas 24 horas, aqui na Coin Glass, a gente vê 326 milhões de dólares de longs sendo liquidados. 40 milhões de shorts. Até num dia de queda dos shorts conseguem também ser liquidados, mas é bastante, né? 326 aqui no dia de hoje. Então, resumidamente, caras, eu acho que a gente formou um fundo importante, beleza? Eu ainda não estarei comprando o Bitcoin, mas eu estou sim de olho em altcoins e mandando para os membros altcoins para a gente fazer possíveis entradas. Além, é claro, né? De enviar possíveis trades dentro do live trading para quem é associado. Então, é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade. E lembre-se, caras, não é só subida. Uma hora ou outra a gente tem as correções e é justamente nessas correções que a gente pode ter as oportunidades. Lembra, cara, semana passada, aquele sentimento de fomo, meu Deus, vou ficar de fora, tudo está subindo, cara. Agora você está dando a oportunidade. A oportunidade não era quando você estava com aquele sentimento de fomo. É agora que você começa a ficar com um pouquinho de medo. Beleza? Então é isso. Um forte abraço.